E morreu hoje, aos 91 anos, nos Estados Unidos, o ator canadense Christopher Plummer, o inesquecível capitão do filme A Noviça Rebelde. O clássico de 1965 entrou para a história do cinema, mas Christopher Plummer atuou nas telas ao longo de décadas e foi o mais velho a receber um Oscar em 2012. Ele não teve a causa da morte divulgada.